Fala jovens, aqui é o canal de play mais uma vez com esse game incrível Heroes and Rats E dessa vez galera, vocês não vão acreditar, estou aqui para anunciar um sorteio aí Vão ser 5 premiações e no total galera vai ser 20k em prêmios galera, é isso mesmo, 20k em prêmios Queria fazer um agradecimento especial aí ao Rick galera, o Ricardo Ele que é o responsável pela comunidade brasileira, tem contato direto com os desenvolvedores Eu fui conversar com ele, ver se pelas regras do jogo eu podia fazer esse sorteio E ele falou que podia e além disso galera, ele ofereceu aí 20k para eu fazer esse sorteio galera Então, muito obrigado Rick, o sorteio se fosse por minhas contas ia ser mais ou menos assim uns 4k Mas como aí ele fortaleceu com 20k, o sorteio vai ser mais ou menos aí 24k Vocês vão entender mais a frente porque é mais ou menos Galera, em troca desse sorteio galera, gostaria de pedir para vocês aqui Ajuda para esse game galera, não quero pedir ajuda para mim, vamos ajudar esse game aqui galera Que ele é muito bom, muito bonito, muito bem feito Então, vamos divulgar galera, divulguem para todos os seus amigos Para todo mundo que você conhece, que gosta de jogos, jogos 2D, bem feitos como este Vocês aí divulguem o Heroes and Rats Porque esse jogo assim é merecedor de toda divulgação mesmo Porque o jogo é muito bom, vocês podem ter certeza que esse jogo vai fazer história ainda Vai colar aí em 100k, 1 milhão de downloads e vocês vão ver galera Escreva o que eu estou dizendo Mas vamos ao que interessa, eu vou falar primeiro as premiações Depois eu explico melhor como participar desse sorteio incrível E como concorrer a esses prêmios Galera, a primeira coisa assim, a primeira maneira de você ganhar o prêmio Eu vou farmar durante essa semana inteira galera Eu vou só farmar ouro da maneira mais econômica possível Dessa maneira que eu consigo farmar, eu gasto praticamente 1 ou 2 poções por hora no máximo Então eu tenho um ganho considerável de ouro E tudo que eu ganhar durante essa semana, eu vou dar 20% Para uma pessoa que adivinhar quanto de ouro eu vou fazer na semana Notem que isso é bem aleatório galera Porque eu posso jogar aí, sei lá, 10 horas na semana Mas pode ser que dê a louca em mim, eu jogo 30 Mas para participar dessa parte aí, você apenas vai comentar Quanto você acha que eu consigo fazer de ouro em uma semana E quem chegar mais próximo, eu acho difícil alguém acertar, mas se acertar essa pessoa ganha Quem chegar mais próximo vai ganhar aí 20% do meu lucro Se por um acaso tiver algum empate, eu acho muito difícil Mas se tiver algum empate, eu vou dividir isso daí entre as pessoas que empataram A segunda maneira galera, vai ser aí quem comentando o link Mais para frente eu vou explicar melhor Veja o vídeo até o final galera O segundo sorteio aí vai ser um sorteio mesmo Vai ser 2k de premiação Essas duas partes era o que eu ia fazer de sorteio Mas como tem mais aí os 20k do Rick Mais uma vez, muito obrigado Eu vou dar aí mais 3 sorteios no caso O terceiro e o quarto sorteio vai dar 5k galera 5k para cada um No terceiro sorteio, quem for sorteado vai ganhar 5k E no quarto sorteio também vai ganhar 5k E por final galera, o grande prêmio vai ser para o quinto sorteado Que vai levar aí galera 10k Quem joga aí tem noção de que isso é muito galera Eu nessa uma semana que eu upei esse charzinho aí Não cheguei nem perto de conseguir essa quantia Só um adendo galera Quem for ganhando sorteio vai saindo Tipo assim, você ganhou o segundo sorteio E você não pode ganhar o terceiro No entanto, quem ganhar a parte de acertar quanto de ouro eu vou fazer na semana Continua concorrendo normalmente aos outros prêmios Essa é a única maneira do cara ganhar dois prêmios Que seria ele ganhar o primeiro prêmio lá Que na realidade é a primeira maneira de ganhar Que seria os 20% do meu lucro inteiro da semana E se ele for sorteado depois Mas quem for sorteado vai saindo do sorteio Agora galera, para participar é muito fácil Basta você deixar aí nos comentários O nick seu do jogo Tem que ser o nick do jogo certinho Você tem que ser level 10 no mínimo Você não pode participar se você for menos do que level 10 Galera, level 10 é muito fácil de conseguir em uma semana E eu vou dar mais ou menos uma semana de prazo Então se você ainda não é level 10 Basta upar lá galera Chegar no level 10 Aí você comenta seu nick Aí depois do nick Você já comenta aí o seu palpite De quanto eu vou conseguir farmar em uma semana Sei lá, você acha que eu farmo 5k Você comenta aí 5k Vou deixar na tela aí um exemplo De como eu quero esse padrão É claro que seria melhor você colocar o número inteiro Por exemplo, você acha que eu ganho Sei lá, 6.738 de gold na semana Como no exemplo aí que está na tela galera Então é isso galera Qualquer dúvida Leia aí a descrição do vídeo Vai estar explicadinho aí, bonitinho Pode deixar algum comentário também aí Para tirar alguma dúvida E é isso galera Só lembrando aí Eu já ia esquecendo de falar Eu vou deixar esse sorteio em aberto galera Eu vou tentar fazer a live No domingo Se eu não conseguir fazer a live no domingo Para fazer esse sorteio Eu faço ela na segunda tarde Que é o horário que eu tenho livre E mesmo durante a live As pessoas ainda vão poder comentar lá Com o seu nick E o palpite também Porque só lá eu vou revelar E até aquele momento lá Que eu fizer a live Vocês vão poder participar Mas não deem bobeira galera Tenta comentar aí até sábado Para você já ficar garantido né Porque eu posso sair lá Eu faço a live 8 horas da manhã no domingo Eu não sei Mas até aí o sábado inteiro Eu dou de garantia para vocês Que vocês podem comentar lá tranquilamente Agora quando eu fizer a live Vocês também vão poder comentar lá E participar Quem não tiver participado ainda Mas É... Eu não sei a hora certa Que eu vou fazer a live Então vocês podem ser que não estejam Online na hora E acabam perdendo Então já comenta aí embaixo O seu palpite E o seu nick Se você já for level 10 Se não for level 10 ainda Basta pegar o level 10 Que você já vai poder participar E é isso aí galera Muito obrigado Queria agradecer a galerinha aí Que colou na arena E eu pedi para a galera Chegar aqui Fazer um PVPzinho A galera meio que desanimou Aí no finalzinho Mas de qualquer forma Muito obrigado Vili Doido Eu chamei no Whatsapp Lá Ele atendeu prontamente Está aí o Zamarok também Godi Arts aí O Jiraya também Está desde o início Ceifador Deixa eu ver a galerinha Que está para cá Nightcore Vamos ver a galera Aqui ó Cadê o nervosinho E vão aqui no No fight aqui Vamos ver Ih Estou com arma ruim O que que é isso? Estou não Estou na ruindade mesmo Vamos Becalizar todo mundo aqui Estão parada Que isso Vamos ver aqui Mais um Até que eu não estou Fraquinho não Vamos lá Meliodas Meliodas Acho que é forte Eu já vi esse cara Por aí Ó matei um aqui Ah Morrei E é isso aí galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau